Olá pessoal do canal Moda e Acessorina 44, bem vindos a mais um vídeo, hoje estou aqui no Mega Moda, uma loja diferenciada, que trabalha até a moda plus size, aqui nós vamos encontrar variedade, preço, igual, muita qualidade, desde que vocês conhecerem a Dessara Modas, vem comigo. Meninas, aqui ela trabalha até o número 52, essa aqui é a Marlene, ela é proprietária aqui da loja, seja bem-vinda Marlene. Obrigada, bom dia, eu sou a Marlene Dessara, sou proprietária da loja de fabricação própria, estou no mercado há uns 10 anos, estamos aqui no Mega Moda, temos muitos vídeos maravilhosos que vêm de 48 até os 52, e alguns vêm até os 58. Marlene, aqui a gente tem peças a partir de 50 reais, verdade? Peças lindas, inclusive, né? Olha só, esse modelo, muito maravilhoso, meninas, eu vou te mostrar aqui no digital, tem várias fotos, gente, olha, veste até os 52, a numeração dela, tá? Ela tá sobrando aqui pra mim, vem cá pra vocês conhecerem a mercadoria, olha só, aqui ela trabalha com túnel, moda fresca, né Marlene? Esses são todos 50 reais, e meninas, olha só, pode mostrar inteiro pra elas verem, tem todo forrado, a mercadoria diferenciada, aqui ela tem com manga também, olha só, esses aqui, Marlene, todos vestem até os 52, certo? Meninas, olha só, pra vocês que trabalham com moda plus size, que tá longe, mercadoria de 50 reais, vocês não vão encontrar fácil, olha só, ele listo e ele estampado, esse é no suplex, e esses são no tour, mais festa. Aqui também ela tem no Tunas, vou mostrar pra vocês, olha só, coleção linda, a dessa ela tá no mercado há mais de 10 anos, mercadoria que vocês vão pedir, vai receber no computador da casa de força, hospital, segurança e responsabilidade da logista, viu? Olha só, tem no Cedinha, essa é uma mercadoria mais dia a dia, também dá pra usar temporal, né, o tempo todo, e pra vocês revender apenas 50 reais. Dá um pouco pra mim, desse, Marlene? Esse modelo, ele sai a consulta, tem que fazer esse tipo, tem vários motivos, gente, bastante. Os dois custam 80 reais pra atacar, e muitas opções de estampas. O bacachão pra vocês que gostam, é uma moda mais jovial, mas também bem letra, e o elastê que facilita, né, Marlene? Exatamente, tem um ajute de casa de menina, ele veste de 46, 48, acho que 42, essa peça veste. Disponível em 6 cores e 80 reais no bacachão pra cá. Mais no bacachão, e isso, que é de cima da praia. Aqui, ela trabalha com suplê, com suplê, com suplê, com lima dia a dia, bem moderna, fresquinha, né, Marlene? E esse número, ele é maravilhoso, ele tem um lavado, e uma feita aqui na prática negra. Um peço de 48, há de 10,50 reais também. O que é o valor valente? Ele é sequência a 30 reais, e é disponível em 7 cores também. Olha aí quem é a consultoria, que tem que fazer o acabamento da mercadoria. Menina, isso é fabricação própria, viu? A qualidade é uma mercadoria premium, que é um preço popular. Vocês vão poder escolher cores, qualidade e tamanhos, viu? Olha só o rótulo, lindo, esse estilo, amei. Você ajude com a gente na sedeira. Tem quatro palhares da manga, tem o palhares na alça. Dupe essa parte da frente. Isso é tudo mesmo, é um avocado que estão juntos. Se o longo mesmo, você trabalha com o tempo mais rápido, que é uma mercadoria visual. Não pode acontecer, tem uma renda grande. Tem um trabalho com a mercadoria mais luxo também, que é a marrinha. Dá para você beber o seu buchinho, o meu, o que é o mais ativo, o mais exigente da marrinha. A parte de cima tem uma renda de bolhada, que fica com o mercado. E a saia no jantar. Veste super bem, e eu estou entrei em três cores. E se vê nas costas. Qual a numeração, Marrinha? Esse peço de 48, custa de 52 também. O valor? Esse é R$ 80,00. Sim. E os valores da Bessara, é a parte de R$ 50,00, que nem seja o produto vestido, viu? Olha só esse modelo mais... Esse é um tubo de short saia. Ele é um macarrinho de short saia. Perfeito. No brindadinho. Com detalhes mesmo, botões de bambu. Ele é maravilhoso, perde super bem, disponível com seis cores. Chega para nos vender na zona. R$ 80,00. R$ 80,00. R$ 80,00. Muito. Bastante. Bem modelado. Pede muito bem modelado dela. Eu estou vestindo aqui. Estou falando para vocês que estão falando muito bom. São todos frescinhos, tá? Só que vêm no Pará, madrugoso, pelos finais amazonas. Esse também é um vestido mais justinho. Bem jantial do jacar, né? O jacar tem esse perfume. O jacar tem tudo e veste também até o supermerdinho. Disconhido em seis cores. E esse está fazendo quase um resíduo com a partir de R$ 50,00. Meninos, olha só. O modelo que tem usado já ouviado. Góis no fundo. É maravilhoso. Olha só que lindo também. 50. Olha esse lindo estampado agora, por exemplo, que eu não entendi. Esse é um baquequinho. Ele é neoprame. Ele é estampado e ele é isso também. A mala é mais cortada. Não marca. Tem um zíper aqui atrás. Bolsinho. E é maravilhoso. É muito boa também. Esse também está saído por R$ 60,00 no jacar. Acho que esse preço não faz a pena. Meninos, acho que é o preço nesse fundo que tem modelo real. R$ 60,00, R$ 50,00 no fundo. Vocês não encontram mais. E sem falar que a modelagem é perfeita. Colocar a metade de pimenta. Olha isso. Vamos passar um bolsinho evangélico. Nós somos ainda mais gostinhos. Porque é uma igreja que não encontra. Aqui vocês não encontram o dressado, tá? É um jacarro que eles passaram juntos. Isso serve bastante. É um vestido de R$ 48,00 até R$ 50,00. Disponível em cinco cores. E sai a R$ 70,00. R$ 60,00. Você vê o cabelo só retinho. O cabelo só retinho. Que pode usar mais fechadinho. Foi o que nos passaram também. Veio que é isso. Lembrando que todos os vestidos de R$ 52,00. Tem opções de coro para escolher, né? Exatamente. Os conjuntos que é o cargo de chefes de Badessaro. Vocês vão encontrar aqui. Construintes de calça. Construintes de bermudas. Maravilhosa. Um breve de Oalha. Vamos começar por esse? Esse aqui é o prédio de Berlim com suplex. Eu tenho ele de alça e pode montar também de manga. É uma opção que eu queria te desejar. Então, a foto escolher, nós temos várias opções desse tecido. A foto escolher, a gente pode montar ele. Uma monta boa size, modelo. Esse sai a R$90,00 de uma ta-cada. Preço acessível. É de qualidade e decente qualidade. E ela tem variedade. Aqui tem vários. Você pode escolher duas peças. Olha só, meninas. Aquela tem duas cores, né? Exatamente, igual esse aqui. Olha que linda. Foros que dá para fazer o look. Você pode montar o look com as coisas. Pode levar três peças e fazer quatro minutos. Vamos repetir aqui o valor. Esse sai a R$90,00. Numeração das frutas. Legal. Olha só. Meninas. Variedade de cores. Preptimalha. Um acabamento para quem morda veste. Morda boa size. Nesse estilo. Isso não é tão fácil. Olha que lindo. Olha só. A variedade de cores. A bermuda, ela vem a tipo maior. Vamos esticar ainda aqui para você ver? Pega um na mão, por favor. Estica pra elas ver a numeração. É o 54. Consegue vestir. É uma peça. Um produto muito bonito. Muito gostoso de usar no dia a dia. Olha. E a gente também. Quanto mais o seu peito? O preço de 46. Olha meninas. 46. Está sobrando. Olha o que vocês vêm. Moda do size mesmo. De qualidade mesmo. É um short. Eu vi que sobra bastante. Olha aqui. A variedade de cores. Olha só para vocês. Escolha do gosto de vocês. O Instagram é da Dessara Brasil. Dessara Brasil. Exatamente. Meninas. Vou deixar para vocês. Organizar na descrição do curso. O link da logística. Maulinha. Qual é o valor do emprego? Para quem está longe. Quer pedir essa mercadoria. Nós enviamos a partir de 6 peças. Já sai do valor de apartado. Nós temos muita mercabilidade. É. A gente está online. O adentro de produtos. Qual é o valor de pagamento para Dessara? Bem. Pode ser pagamento público. Por transferência. Por link de cartão. Só o link de cartão. O cartão provado em 2 peças. E a página de cartão. O trabalho de 3 peças. O que é de um cartão? Sim. É o que a gente precisa. A gente precisa ver o cartão. Quer comprar o cartão. A gente precisa. Tem a taxinha lá do pagamento. Mas a quantidade de vezes que a gente quiser. Não pode escolher. Meninas. A Dessara. Está no mercado a mais 10. Vocês podem confiar. É uma mercadoria de qualidade. Vocês vão chegar e só vender. Não tem defeito. A mercadoria é 100%. Vocês estão vendo o corpo. Tanto que veste bem. Ela envia para todo o Brasil e o mundo. Eu sei que tem muita gente assistindo. De fora do país também. Muito obrigada. Aqui ela envia via C10. Expulsão. Seu dente do leite. Chat log. A maneira que o cliente preferir. A gente não vê muito assim. E lembrando vocês. Que eu trabalho com assessoria em Goiânia. Caso vocês precisam. Organiz tudo para vocês. Vem aqui também. Na Dessara. Faça um frete só. Para vocês pagarem baixo. Porque eu vou levar uma mercadoria de qualidade. Tá bom? Quero agradecer mais muito. Obrigada a eu. Eu aguardo muito de vocês. Agora é vocês. Me ajuda muito. Pede muito agradecer. Vocês vão amar porque eu apaixonei. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais. Beijos. Tchau. Tchau.